...dependente em aquário. Bem, eu sou de escorpião. E você? Vamos ver o que os astros nos reservam para hoje. Para falar sobre esses assuntos, nós convivemos aqui para o nosso programa o astrólogo Olavo de Carvalho, um dos pioneiros do movimento astrológico do Brasil. Ele dirige a Sociedade Brasileira de Astrocaracterologia. O astrônomo...